Hello people, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é... Material escolar E eu tô gravando pelo celular, como vocês podem reparar Não sei se vocês repararam Mas sim, eu estou gravando pelo celular porque deu vontade agora E gente, ignore esse meu sumiço, tá? É porque eu sou muito sumida E não tem jeito, gente Eu tenho mania de olhar pra mim quando eu tô gravando pela tela do celular E não reparem isso porque eu não consigo olhar pra bendita tela ali Né? Falando comigo aqui na hora de gravar, tudo bem? Falaram comigo, gente, mas realmente Vou deixar no vácuo porque assim, né? Ninguém manda me atrapalhar Só um aviso E vamos ao que interessa, né? Porque esse vídeo já tá com um minuto e eu não falei nada ainda do que vai ser O vídeo de hoje vai ser em material escolar 2018 Assim, estamos quase voltando para a escola Meus materiais todinhos É novos Mas só tá faltando um negocinho Que eu esqueci de comprar Estoujo Na verdade não tem lá onde eu comprei Mas, né? O estoujo eu mostro no story Eu vou tentar olhar esse buraquinho da câmera aqui, gente Não tá dando Né? Bora lá pro vídeo Gente, eu fui falar com a pessoa que tava comigo, né? Pra não me atrapalhar mais Então bora lá Começar pelos cadernos Eu vou explicar Eu comprei dois De dois mat... Eu nem queria dar a bolsa ainda, né? Porque eu já deixei... Ó, gente Não, eu não posso mostrar ainda Porque a bolsa vai ser por último Que eu gosto de suspense Nem é do que eu gosto de suspense, né? Gente, vocês viram o cenário Tá faltando coisa ainda E depois eu vou fazer um tour Velho do meu quarto Gente, eu vou mostrar logo um Né? Porque o outro eu gostei mais Os dois eu gostei Mas assim, né? Eu tenho um xodó mais pelo outro Que foi a minha primeira vez Você sabe a minha primeira vez Foi ele e eu E eu comprei um de dez matérias E o outro de doze Porque um vai ficar pra matemática E física Porque assim, tem matemática Tem física, tem química Tem tudo, né? Então, né? Eu comprei logo dois De dez e doze matérias Esse aqui é de doze matérias Ó Doze matérias E atrás ele já é lindo Olha isso, gente Olha isso Tcharam! Ó, gente E ele é assim, ó Por dentro Ele tem esse negocinho aqui Pra guardar a folha Ih Gente Olha a figurinha dele Que coisa mais fofa, gente É, porque eu deixei aqui Minha irmã todinha Não doa ninguém, né? O povo pede Mas eu digo Não Eu nem uso e nem dou É aquele ditado E a folha dele é assim, ó Tem esse negocinho aqui Da matéria E a folha dele é Preta É bonitinha Ó, é assim E assim, gente Meu caderno é maravilhoso A cada um que se passa Eu tenho um bom gosto Vocês têm noção do bom gosto que eu tenho E esse, gente Ai, olha Gente, que coisa mais fofa Olha isso Gente, eu tô vendo que foi a maior primeira vista Olha isso De gatinho Ai, que fofo A figurinha dele, gente Eu nem tinha visto a figurinha Quando eu comprei, mas, né? Eu gostei Ai, meu caderno é muito top Piseira Olha A folha dele é preta também É igual o outro, né, gente? Só que a capa é diferente E a figurinha também Não, mas sério, gente Olha essa capa Ela brilha, ó Ela tá focando BD10 Vou mostrar as canetas Eu comprei essas canetas aqui Que ela é branca E tem esse detalhe Esse detalhezinho aqui, ó Tá focando, BD10 Vamos falar isso Ó, é assim Ela tem um detalhezinho preto E eu tenho preto Azul Rosa Laranja Aqui tá na amarelo Mas é laranja, gente E roxo Que é minha cor favorita Não é à toa, né, gente? Não é à toa, né, gente? Sim Agora eu vou mostrar Esse corretivo aqui Que eu nem tirei do plástico ainda Mas ele é de fita E ele é assim, rosinho Tem dois marca-texto Marca... É, marca-texto Ó, esse aqui é preto e amarelo Que ele é verde Gente, olha como ele fica Ele é um cheguei mesmo, hein? Tem esse rosinho Esse aqui também fica... É porque é marca-texto, né? E por isso que é assim Eu cheguei E eu comprei esses três lápis Tem cinco borrachas, né? Porque eu sou uma destruidora de borracha Eu compro logo cinco Ano passado eu comprei um pacote Cheio de borracha E dava na metade do ano Eu já tava com três só Comprei também cola Essa cola é nova Porque eu perdi minha cola no ano passado Na metade do ano Comprei essa lapiseira Que ela também é cheguei Vocês podem perceber que eu gosto de cheguei Eu gosto de chegar chegando E também, gente Eu tenho esse negócio aqui Mas é do ano passado Mas ele tá novinho Eu ainda nem usei direito Na verdade eu nem usei, né? Também tem esse daqui Que é do ano passado Mas ele tá novinho ainda Que eu mal usei ele Então vai ficar pra usar esse ano também Eu comprei no ano passado, tá? Gente, olha isso, gente Sim, gente Ela também tem esse negocinho Que ela aqui é Gente, olha isso Olha isso Gente, eu cortei meu cabelo Não sei se vocês perceberam Porque eu não tava gostando Do jeito que ele tava Eu não sei se eu gostei já Mas é isso E eu não postei vídeo Nessas férias Porque eu tava curtindo Minhas férias, né, gente? E vocês podem ir lá no meu Instagram Que tem algumas coisinhas E fotos Bastante fotos, né? Porque o que não falta é foto Beijo E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON